Agora vamos falar sobre combustível, porque a queda no preço do etanol já é sentida na bomba e pode levantar uma questão para alguns motoristas. É mais vantajoso abastecer com álcool ou gasolina? Isso varia dependendo do estado, a gente vai falar exclusivamente aqui do Piauí. Etanol ou gasolina? Essa é a dúvida que muitos brasileiros ficam na hora de abastecer nos postos de combustíveis. Para cada consumidor, uma preferência e uma explicação diferente. O etanol, por quê? Porque está mais barato. Está mais vantajoso? Eu estou achando. Com o etanol ele consome mais rápido, acaba mais rápido, né? E no caso, a gasolina compensa mais, porque demora mais para acabar. Mas se fosse pelo preço, o etanol era melhor. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil computou os preços médios cobrados em todo o país. Em alguns estados, os índices estão próximos da média. É o caso da Paraíba, do Rio Grande do Norte, da Bahia e do Amazonas. No Piauí, o preço médio da gasolina está custando R$ 5,54. Já do etanol, R$ 4. Apesar de mais caro, para os especialistas, abastecer com a gasolina continua sendo vantajoso, com índice de 72,30%, quando é feito o cálculo. O etanol é um combustível que a eficiência dele é menor que a da gasolina. O Inmetro diz que, em média, 70% do etanol tem a questão da eficiência junto à gasolina. Como é que é feito o cálculo? Para a gente saber qual dos dois é mais vantajoso, o etanol não pode estar acima de 70% do valor da gasolina. A forma mais simples de fazer é você pegar a sua calculadora ali no celular, multiplicar o valor da gasolina por 0,7. Se aquele valor for um valor que esteja maior que o etanol, então não é indicado colocar o etanol, aí sim a gasolina. Se estiver abaixo, aí sim, aí a gente pode colocar o etanol. O economista ainda explica os principais fatores responsáveis pela variação nos preços. Aqui no Brasil a gente tem um problema muito grande, que o preço dos combustíveis ainda tem muita relação com o mercado internacional, principalmente com relação à gasolina e ao diesel. Então, às vezes, foge até um pouco do nosso controle essa questão. Também tem a questão de inflação. A gente teve hoje, por exemplo, um índice que a inflação foi um pouquinho alto, esse mês, referente ao mês anterior. Então, são alguns fatores... Teve agora também um prejuízo na Petrobras, que saiu esses dias anteriores, que também se modifica muito nessa relação dos preços dos combustíveis. Até porque o Petrobras é o maior distribuidor de combustível aqui para o nosso país. E matéria informativa, muita gente não sabe sobre isso. Na dúvida, é só pegar a calculadora do celular e avaliar o que sai mais em conta. Obrigada. Obrigada. Obrigado.